Muito bem, vamos agora para as notícias com a nossa querida Kalina Sabino, a nossa princesa de Penápolis, que ontem deu uma datenada forte aqui no programa, a gangue do HIV, aquelas notícias. Vamos ver hoje o que nós temos no noticiário diretamente da Pan News com a Kalina. Marcão do povo. Morreu aos 99 anos, príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth II. Segunda, ele morreu, não se sabe ainda a causa da morte dele, mas 99 anos, ia completar 100 em junho. Há cerca de um mês, ele fez uma cirurgia no coração, ele passou mal, fez uma cirurgia cardíaca, ficou praticamente um mês internado. Olha aí a fotinha dele. O Palácio de Buckingham deu esse anúncio hoje assim. É com profunda tristeza que Sua Majestade, a rainha, anuncia a morte de seu amado marido, sua Alteza Real, o príncipe Filipe, duque de Edinburgh, disse o Palácio, em comunicação. Eles ficaram casados por 73 anos, desde 1942. Príncipe Filipe foi conhecido por declarações polêmicas, ele era um cara polêmico, um perfil polêmico. Emílio, que é fã de The Crown, não é? Eu não sou fã de The Crown. Não é? Quem que é fã de The Crown? Estou sabendo errado. Estou sabendo legal. Eu tinha certeza que você era fã de The Crown. Muito polêmica, The Crown. Não, acho chata. Isso põe a família real. Eu estou tentando assistir, mas eu acho maçante. Mas é bem legal também, assim, tipo, para você entender mais da história de uma forma, né? Mas enfim, para quem... Eu sabia que estava vivo? Eu achei que ela era já viúva, já. Quem? Nada, príncipe Filipe. Mas com todo respeito, ele já estava muito senhor, né? 99 anos. 99 anos, uma gripe é perigosa. É, qualquer coisa. E ele fez cirurgia cardíaca há um mês. Quando você tem 99 anos, um vento encarnado. Sopro, você já empacota. Eu acho que você olhar um filme de vento, já... O vento levou. Olhar o vento levou. Muita coisa. Você já... Aí o velório deve ser feito em alguns dias, numa capela, lá no palácio. É um velório restrito, por conta da pandemia, somente 30 pessoas. E aí a rainha Elizabeth II vai decidir os familiares que vão, né? Porque são muitos, afinal. Será aquela casa de novo? Dinastia Windsor. Mas você sabe do negócio. Ele não é, né? É João Cigal. Ele não é. Ele é estrangeiro, né? Ele é alemão. Ele lutou pela Segunda Guerra Mundial. Você sabe que é incrível dessa família, né? Da rainha Elizabeth. Da dinastia da... Windsor. É Windsor. Windsor. É que esses caras, bicho, se você pensar bem, esses caras passaram por duas guerras. Sim. Impressionante. A mudança do mundo. E hoje, se eu perguntar pra todo mundo quem é a rainha da Inglaterra, a gente sabe. Lógico. Se você perguntar quem é o rei da Espanha, ninguém sabe. Os dinossauros. Quem é a rainha da Dinamarca, ninguém sabe. Mas a rainha da Inglaterra. Então, isso aí tem uma importância, né? É por isso que a Mega Marco fez aquela pataquada e eu acho que, enfim, todo o meu repúdio... Vai falar mal, vai falar mal. Vou pedir desculpa amanhã. Amanhã você vai pedir desculpa. Pra quem? Pra Mega. Pra Mega Marco. A rainha é um símbolo da permanência da monarquia e ela tem que ser muito valorizada. E a princesa Daiana, que foi a protagonista da transcendência da realismo. Esse velório deve ser televisionado, lógico, né? Velório do Príncipe Filipe. É uma figura muito... Sem te drama. Como a gente tá destacando aqui. Não é ela que manda. Não, é ela que manda. Ele é um sacanado. Ele sempre ficou atrás, né? Palmandado. Mas o que falam nos bastidores é que ele era o chefe da família. Palmandado. Não, não. Nos bastidores, o que fala é entre quatro paredes. Vem falar de mim que eu soube que seja essa história. Que saúde do Príncipe William. Olha que saúde. Vive uma fase terrível. Quem é o Palmandado? Eu sou um puta Palmandado. Príncipe Filipe. Príncipe Filipe. Você vê a mulher dele. Olha lá. O cavalo do violão. O Zé Caramelo. Mas eu aprendi... É muito bom ser Palmandado. Porque chega um momento da sua vida que você dá o protagonismo. Era o vegetal. O cego facho, né? O casamento durou. Quantos anos você falou? 73 anos. 73 anos. Porque o vegetal era ele. Era o Filipe. Tudo o que ela falava... Filipe, fica lá. O cara se expõe, mas não sou eu que tenho duas casas, né? Você tem uma casa e... Eita! A 131. Uma é na granja e outra aqui no jardim. Olha lá. Você dá uma revezada. Eita! Quer que eu conte ou não? Eu falo, você... Tem um personal pra dar uma animadinha. O Walter? Walter personal vai lá. O Walter personal tá... Eu sei como é que é. Corno sim, manso jamais. Jamais. É, se você não consegue colaborar... Corno sim. Manso jamais. Quem nunca, né? Olha a Kalina se soltando aí. Os caras ainda ficam botando... Kalina tá mais solto que a Rojivó. Lateral que avança demais, toma bolada... Muito bem. Mas veja o passarinho que acompanha você que dorme de cabeça pra baixo. Pera aí, gente. Muita excitação. Vai todo mundo excitado. É a sua presença, viu, Kalina? É sexta-feira, é isso. Não era assim quando... Não era mesmo. No Cumbrao aqui não era assim? Não era assim. Mas é mesmo. Todo mundo querendo fazer graça ao mesmo tempo. Por isso que eu tô quieto. É isso aí. Tá vendo? Eu aprendi onde você falou que você tá chato. Levou bronca ao vivo, né? Você tá insuportável. Agora você... Vamos ver quem vai ser o melhor tourinho. O povo vai... Tem o júri. O povo. Quem que vai ser o... Vamos lá, Kalina. Vamos lá. Daqui a pouquinho o governo do estado de São Paulo deve dizer se vai prorrogar ou não a fase emergencial ou se vai voltar à fase vermelha. O que João Dória já disse que vai voltar o campeonato paulista. Porque os protocolos elaborados pelo Ministério Público Estadual e a Federação Paulista de Futebol foram aprovados por ele. Por enquanto é isso que a gente tem. Daqui a pouquinho começa essa coletiva por volta da uma hora da tarde. E ele vai anunciar se deve estender ou não essa fase emergencial ou voltar à fase vermelha com horários limitados. Mas ainda assim, pelo menos, os comércios, bares e restaurantes abrem. É maravilha. Então quer dizer, futebol pode e igreja não pode. Não, e é inclusive isso que eu ia falar. Por nove votos a dois, o Supremo decidiu ontem que estados e municípios têm autonomia para decidir se autorizam ou não cultos, missas, eventos religiosos. Os únicos votos que divergiram são dos ministros Nunes Marques, que foi o ministro que antes da Páscoa pediu para suspender esse decreto que proibia cultos e missas. Dois dias depois, Gilmar Mendes vetou essa suspensão e ontem, finalmente, eles votaram e decidiram que estados e municípios têm, sim, autonomia para decidir se liberam ou não cultos e missas. Nunes Marques e Dias Toffoli foram os únicos ministros que divergiram dos votos. Supremo ainda, Luiz Roberto Barroso, Supremo Tribunal Federal, ordenou o Senado a abrir uma CPI da pandemia contra o governo federal. contra o presidente Jair Bolsonaro para investigar omissões durante a pandemia de Covid-19. Omissões, negligências, enfim, falta de ação na compra de vacinas, em estimular a compra de medicamentos que não têm eficiência comprovada pela ciência, enfim. Então, foi aberto aí, foi aberta essa CPI pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Só que ele disse que, apesar de ter aberto, ele fez uma ressalva dizendo, mas irei me posicionar. E aí, o presidente Bolsonaro deu essa entrevista hoje para os jornalistas. Vamos lá? Eu sou ministro Barroso, é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, preste atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na emenda do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda no Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. É isso. Então, o Bolsonaro diz que Barroso, ele também se omite em instaurar um impeachment contra os próprios ministros do Supremo. Preste atenção. A palavra politicália. Preste atenção na politicagem que esses filhas da mãe estão fazendo e vem no nosso fiofó. É no nosso que vem. Eles estão fazendo essa politicagem e vem na nossa, assim, ó. Ah, gostoso. Pois é. Vem tudo no nosso, bebê. Rodrigo Pacheco, inclusive, disse que essa instalação dessa CPI durante a fase crítica da pandemia poderia agravar a instabilidade institucional em vez de ajudar no combate ao vírus. Muito bem. Bom, e uma notícia curiosa, Emílio, nunca tinha ouvido falar e realmente foi a primeira vez. Um transplante de pulmão de doadores vivos. Pai e filho fizeram, aí ó, doaram parte do pulmão, da membrana pulmonar pra mãe deles. Eles vivos, né? Normalmente, esse transplante acontece com pessoas que têm morte cerebral. Eles estavam vivos. Eles doaram parte da membrana pulmonar pra mãe que estava com o pulmão completamente acometido por causa da Covid-19 e eu achei bastante curioso. Isso aconteceu no Japão, pelo Hospital Universitário de Kioto. Muito bem. Obrigado, viu, Kalina? Obrigada, eu. Gente, bom fim de semana, boa sexta. E aí, Kalina? Se cuidem nada, vou trabalhar amanhã e domingo. Hoje eu tô trabalhando 20 dias seguidos, assim, ó. Ó, porra, os caras tão... Tão judiando. Tão explorando, hein? É, pois é. Vem a TV ali. Vem a TV. Opa, maravilhoso, né? 24 horas. Essa é a sensitiva, acertou. Essa é a sensitiva, acertou. Lembra? Do quê? Você não acha, Emílio? O quê? Você não tem saudades? Saudades. Eu não tenho saudades, sim. Não tem saudades, não. Zero. Vocês não sabem como eu tô feliz que hoje é sexta e amanhã eu não trabalho. Final de semana. Você também? Você vai pra Angra? Não, eu tenho articulações. Ah, final de semana. Você precisa trabalhar pro Dóra, hein? Que Dóra. Você abandonou o Dóra. Você abandonou o Dóra. Atenção, atenção, calcinha, ó. Vai, Marinho. Sujeito crescido. Jaiminho. Jaiminho. Veio bem. Marinho, você me abandonou. Jaiminho e Cuba. Se abandonar o Gentil e pede música. O que que foi? Se abandonar o Gentil e pede música. Mas Sérgio Moro disse que votaria, né? No Danilo Gentil. E aí, renoite. Se roubar os trogonofes aí. Sérgio Moro, esses caras tão de brincadeira. Vai votar em mim o molho, velho. Vamos ao break? Bora. Então hoje, sem política, hein? Por favor. Belíssimo programa, agradável. Hoje vai ser. O Sérgio Moro não tinha nenhum dia, cara. O Samy já tá reclamando, Alau. O Samy vai pedir o currículo da modelo, do modelo, fez Harvard. Vai fazer o modelo sem desfile. Vai ficar pedindo para os modelos mostrar o currículo no seu apartamento. Vai fazer o modelo do desfile. Já tá escrito o currículo. Fecha o currículo. Se vocês quiserem falar de política, é agora. Agora é o momento. Agora é o momento da articulação. Não, Sérgio Moro... Então, para finalizar. Vamos falar? Deixa eu... É só no meu rabo, né? Sérgio Moro fez uma bela de um aceno, a pré-candidatura gentil e 22. A risadinha de demórdia. A risadinha de demórdia. Olha lá, pega o livro aí. Não é demórdia. Parabéns, amigo. Para você. Bom, é isso. Mas como é que foi? Vazou de novo o WhatsApp do Moura. O WhatsApp do Moura está ganhando contornos de seriedade. Quem diria, né? Tão rápido. Ó, olha. Foi assim que Bolsonaro começou, né? Já tem até outdoor em Goiânia? Quanto você coloca nessa... Samidana, você que é chapa. O que vai sair? Eu não tenho ideia, né? O Samidana já sabe. Não, o que vai acontecer? Você está falando se ele vai topar ou ganhar? Acho que não. Quer casar dinheiro? Não, aí é complicado. Vai lá, Marinho. Agora você coloca. Pega o peixe aí. Não, dinheiro. Pega a lancha aí. Vou apostar com você. Pô, que arregando. Pega o bar da lancha. Pega aí. O barinho arregou. Não deixa de ter arregado, mas, porra, com o Emílio não dá. Quer casar dinheiro ou não? Você casa dinheiro. Qualquer outra... Ninguém põe um centavo. Qualquer outra aqui na hora. Qual que é a aposta? A aposta é que se o Danilo Gentili vem com o Sérgio Moro, essa é a sua aposta? É impossível. Ele vem candidato. Calma aí, rapidamente. Não é. Ele tá fazendo a campanha. Eles tão fazendo a campanha. De palhaçada. Você acha que é uma zoeirinha cultural? É lógico. Zoeirinha cultural. Tô junto. É lógico. Você acha que os caras querem botar uma pilha. Zoeirinha cultural. Eles moraram. Tô junto. Marinho. Um momento sério. Marinho, um grande momento. 51-0-0-0. Um momento sério que o Brasil... Nem estamos passando por uma pandemia que tá devastando o Brasil inteiro, né? Pra gente brincar. Cali, não. A consciência individual de cada um, ser um cidadão. Olha aí, a Cali News, mano. A Calina é responsável. Por favor. Cali News. Isso vem da consciência individual. Calina, por favor, a sua opinião. Bom, a minha opinião é que a gente tem que focar no agora, né? Tudo bem que a gente tem que pensar no futuro, mas é que o agora tá muito turbulento, muito problemático pra gente ficar fazendo brincadeirinha. E o Marinho, tá vendo o seu gentile? Tá vendo o seu Marinho? É de noite, não. É de noite. É de noite. Cada um com a sua rotina, as suas ambições, as suas pretensões, os seus projetos, então... Mas eu respeito. Eu não botei o meu BD na vida de ninguém. Se quiser apostar... E deixa o... Quer? O Sérgio Moro apoia hoje, meu amigo. Nossa, ele falou, tá falado. O repórter Marinho arregou. O Sérgio Moro é só em outubro. Vamos lá, meu amigo. O Sérgio Moro tem um contrato. Você já sabe. O Sérgio Moro... Você, Roberto Carlos. O Sérgio Moro... O Sérgio Moro... Zé Palestra. O Sérgio Moro tem um contrato que vai até outubro. Certo, Zé Palestra. Outubro desse ano. Correto, Zé Palestra. Vai encher o rabo de mim. Zé Palestra. Zé Palestra. Morinho Palestra. Puta, Zé... É ele, o Sam e dá. É ele, o Sam. Quem der. Cada palestra sem pau. Em outubro ele vai se posicionar. Certo. Tá bom, mas um aceno foi feito. Tá anotado. Não tem aceno nenhum. Fez lá uma graça. Senhoras e senhores, o Planeta Surita. A cena é o que saiu na pesquisa hoje. Caramba, chama de Planeta. O Planeta Surita.